Afinco, Afinco Ah, quem pegou meu sled, velho? O Afinco fala de sentir prazer, ele fica olhando pra foto de cara, velho Eu vou jogar do que? Eu não sei, Afinco Você joga de teste? Black Bill! Black Bill! Que não vai dar o que? Porra! A gente podia fazer um gameplay só de burr, velho Acho que o tempo inteiro só falando assim Esses segundos já mostraram que acho que não Acho que não vai dar views Maravilha Ou vai, galera, deixa aí nos comentários e daria view Um gameplay só de burr Ia faltar retenção de público E pra quem pensa que Afinco é pizza O Afinco não é pizza, não Não tô achando a B A pizza dá pra 8 pessoas É porque não é de bomba E o Afinco dá pra 1, legal Não é bomba Aqui embaixo não tem bomba não 3 Prossiga até o container biológico e proteja A câmera Onde que é a câmera? Parece que eu levei 10 minutos pra estourar Ah, eu esqueci de colocar telescópica avançada no Black Bill Ai ai Caraca pronta Caraca pronta Driss, tem um buraquinho aqui na parede e o cara comeu meu cu Eu vou sair de perto porque ele tá de 12 Derrubei ele Matei Me fudeu Nossa, tanto tempo que eu não leio no jogo de Legend Que eu queria ter sido a granadinha A granadinha é muito útil Galera, preciso muito da ajuda de vocês Right now, tá ligado? Eu vou muito tentar te ajudar Ai gente, eu vou morrer aqui Eu vou morrer Eu já digo Tem um cara lá em cima no segundo andar Cai Morri Tem um cara lá em cima no segundo andar Tá sem vida Nossa, eu tirei muita vida dele Lá em cima do outro prédio ou nesse aqui mesmo? Do outro prédio Lá na sala de sistemas Lá Matei No objetivo tem um cara Opa Tiff No objetivo tem um cara deitado na cama Aí, aí Na sua direção Aí Porra O cara parecia que tava morto mano Por isso que eu não tirei Valeu cara Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Eu tava gibrando ela ali Eu tava mega em silêncio Eu vi, eu vi Ela não me viu Ela não me viu Eu fiquei ali ó Uh, uh Foi só um só Você viu? Cruzando o coração dela E ainda fui, eu fiz um Um high five ali pra Só que ela ignorou Que grosseira Deixa não cara Não deixa as pessoas tratarem assim não Mostra o seu valor Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida O que? Mexe com minha estrutura Sela todas a saída BUUUUU Para todas as feridas Sela todas as BUUUUU Me ensina até BUUUUU Precisamos proteger Quero amar somente a BUUUUU Ai que mocinho ridículo Arame farpado instalado Ativando o jam Ativando o jam Não vai no céu BUUUUU 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 Por que que eu não vou com o céu? Não pode fazer BUUU Oxi 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 Não é de Deus não De Deus sim Eu conheço o cara que canta Não é de Deus não porra Tá bom É o que você ia acreditar 10 segundos Sigo ativado Opa, já voltou? Cadê o... Você não passou aqui para atrasar com a gente Nossa, que mancada Tadinha da Felipa Bora, Drezinho E tadinha o que? Ela falou que tinha coxinha Não fala, Finko Foda-se Eu vi cego mesmo Tamo junto, Stereo É isso Me dá aquele jogo agora lá Ó Bota porra Como é que é o barulho mesmo, Finko? Gente, eu fiquei presa aqui no objetivo Por que o cara fechou tudo Os caras nasceram no NE, hein? Não erram na real Os caras nasceram no NE, hein? Os caras nasceram no NE, hein? Os caras nasceram no NE, hein? Os caras nasceram no NE, na real Forchere? Parece fortalecida! Rodrigo, você pegou alguém ali ou não? Não, ninguém nasceu lá não Os caras nasceram no NE Ah Não erraram no NE, não perdi Ai, 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 ai Caralho mano, que que foi isso? Que tá atingindo aqui Ok Ó Já tô passando na ponte aqui, ó Já tô passando na ponte aqui, ó Já passaram na ponte, aí Eu posso ruchar neles? Eu não sei a você, mas eu vou Bom, bebei dois. É isso. Valeu! Falou! O cara até quitou. Eu vou sair daqui que eu não to matando nada. Cara, eu não gosto de impedir armas. A hora que é, olha e pro lado o maluco aparece, mano. Que filho da puta, velho. Nossa, que delícia. Entrou, ele entrou. A Chief, eu vou puxar, beleza? Não, não, não! Não, não, não! Não me trava, não me trava, não me trava. Tem um cara de escudo aí. Ai, a Ashe tá embaixo. Tô, 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 tô. Eita! Tá entrando pela cozinha. Cadê ela? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu e o Patip do esse idiota. Eu não, eu tô parado lá na base. Você e o Rio Gringo. Pô, se a filha da puta não morre ou... Joga bem, né? Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. É a primeira do time. Oxi, cadê? Nossa! Cadê? Ela morreu. Eu vi, eu vi, eu vi. Tem rapel, tem rapel, tem rapel, tem rapel. Boa time. Eu vou te falar. Eu posso não matar ninguém, mas eu dou boas calls. Ó, Filipinha, eu vou ter que falar até que esse é o oposto do Drizzy, que mata demais, mas de call é um terror. Não, ele tá ligado, ele tá ligado. O negócio dele é matar. Porra, Patip. O único clutch que você deu numa ranqueada na sua vida só deu por causa das minhas calls e você fala uma coisa. É, isso é verdade, isso é verdade. Meu 5K foi graças à call do Drizzy, mas foi um milagre, né, querido? Vamos concordar. Não, para, para. Eu dou muita call certa. É que às vezes eu falo umas call erradas e eu sou a única pessoa que dá call. Aí parece que eu dou muitas erradas. Eu dou muita call. 90% tá certa. É a única pessoa. Quando eu não tô no jogo. Você... Você... Ah, eu até esqueci o que eu ia falar. Eu até emocionou, né? Aceitou. Você só lembra das que eu erro. É isso que o mundo reserva pra gente. É, mas é isso que o ser humano faz. Ele nunca vai lembrar do mundo. É, então, porra. Eu errei 3 vezes na vida e acertei 400, mas as 3 vezes fazem mim o pior caleiro do mundo. Não, não é o pior caleiro do mundo. Não é isso, peraí. É só fazer a conta. Não, não, eu entendi. Não, beleza. Só falei que não são causas excepcionais, ué. O mesmo jeito que eu só faço... Tá jogando o Rainbow ou o Pod, Dries? Ué? Bom trabalho. Tá jogando o Rainbow ou o Pod? O Pod. Entendi, não. Qual que é a joke aí? Tem uma streamer no YouTube que a cada vez que ela morre, ela faz um twerk na facecam. Ô, louco. Ela tá streamando agora. Aí, ela tá streamando o Pod. Então, eu tô no Pod. Hummm. Ô, louco. Cara, né, velho. Tem muita maneira de pegar público no YouTube e a gente fica aqui tentando ser honesto e jogar bem. Idiota, né, mano? Ai. Ih, ficou tudo azul. Normal. Isso acontece quando a gente, né, usa drogas. Odeio atacar entre spreads aqui, velho. É uma bosta. O Blitz que é na frente, vou deixar. Foda-se. Pô, faz muito tempo que eu não morro pra C4, mano. Eu acho que eles tiraram um C4 de dois personagens. Agora é só aquelas bombinhas. O Smoke não tem mais C4. GG, tia. Matamos dois já. O Doc deu um tiro de pistola em alguém. Aí, o Afinco, tem aí alguém. É um agente das forças inimigas. Bem, na outra sala tem também. Suspender a proteção da sala. Ficou pistola aqui dele. Tá até atrás do computador, Afinco. Por que não protegeu? Aliados eliminaram as forças inimigas. Ó a perninha, perninha. Você viu a perninha ali? A perninha toda da Trem League, né? Gostou, deixe seu like. Mais uma carregada aí. Beijo. Fui!